E aí, Lourinho? Não quero saber. Me dá tudo o que você trouxe. Anda logo. Qual é a sua? Você não escutou, é? Anda logo. Você é cheio de marra, né? Pega! Merda! Eu soube de marra, né? Você vai me cair com a casa. Eu vou me cair com a casa. Eu estou me cair com a casa. Eu vou me cair com a casa. Tchau.